Um acidente grave registrado aqui em Cascavel, viu? O caso foi no cruzamento entre as ruas Itália e Josefina Galaface, na região do Cascavel Velho. A motociclista de 25 anos bateu na lateral do carro e ficou gravemente ferida. Teve que ser levada para o Hospital Universitário. Vamos ver de novo a imagem desse acidente? Olha só, o carro foi o que eu disse agora há pouco, ele avançou para poder ver se conseguia atravessar a via. Tem um par ali na esquina, onde o Corsa foi, ele acabou avançando um pouco mais e na sequência, o motociclista acabou atingindo o carro em cheio, de 25 anos, e foi levada para o hospital em estado grave com suspeitas de fratura, a gente torce pela recuperação dela. A gente segue falando de acidente.